Olá, nerdinhos de todos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports e dá diquinhas preciosas atualmente sobre Lost Ark, tá? Muita gente me pergunta sobre a dinâmica de Alts no jogo, o que acontece quando eu tenho um Alts, isso e aquilo, como é que eu farmo Gold, o que o Alts vai me ajudar? Primeiro, o Alts você faz para se divertir, assim como você faz com o Man, é um personagem, uma classe que você gosta, no meu caso o Paladino, eu tenho aqui os meus personagens gloriosos, no caso a Sócios é a principal, está com 1.060 de guia, nós temos o Roleteta, que é o Paladino, e o Chu Passeios, né, dono da empresa de turismo Passeios, né, Chu Passeios, o glorioso Paladino, ele tem algumas peculiaridades, porque ele é alt, beleza? Eu vou mostrar para vocês, uma, o alt não tem acesso às quests normalmente, tá? As quests roxas, amarelas, etc, aparecem para o Man, tá bom? Então, acabei de mostrar agora para a galera da live, por exemplo, que Sterne, a cidade de Sterne, aqui em Atertine, quando eu entrei com o meu Man, tinha três quests, e essas quests não aparecem para o alt. Eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu fiz uma chain quest roxa, e ela dá uma recompensa de tier 1, recompensa de material de tier 1, falei assim, vou pegar isso com o meu alt, loguei com o alt, não tinha a quest, falei assim, o quê? Então é complicado. Pô, se o alt não tem quest, ele não completa quest, como é que eu faço? Ele completa quest, na verdade, as diárias, né, as diárias aqui, as semanais, tem quest de guilda que você pode pegar, não tem problema, tá bom? Mas, pô, grupo, pô, o alt só faz conteúdo diário? Praticamente. E aí você tem uma tonelada de material na torre. Tonelada de material na torre. Então aqui você tem, ó, material de polimento. Pedra, 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 shard, destruction fragment, guardian stone, e assim vai. Cara, é só subir a torre que você upa seu alt. Só subir a torre. Depois tem outra torre. Material de update. É isso. Você vai upar seu alt tranquilo, você vai fazer seus PVPs, você vai brincar com seus amigos, você não precisa se preocupar em fazer a quest principal de novo. Pô, mas quando o meu alt chega no item level 460 e eu preciso ir pra Horrendel, por exemplo, você vai usar a sua stronghold pra transferir o conhecimento do seu personagem principal pro personagem secundário. Isso gasta gold, tá? É aqui no knowledge. Você desbloqueia no nível 10, 12, não lembro. Você vem aqui no knowledge, você, ó, o meu paladino já tem as quests de Norte e Verne completas, que você chega aqui já completo com Power Pass. Depois, 460 de item level. Eu usei o transfer, você custa mil de gold. Tem que farmar mil de gold. 8 horas você faz esse transfer. Então, quando o meu personagem estava lá no 460, eu fiz esse processo, né? O meu personagem principal, como ele já tinha feito as quests de Horrendel, ele pode transferir. E Orne, quando eu tiver 600 de item level, eu preciso pagar mais 1.400, mais 8 horas, pra que o conhecimento seja transferido. Você pode ir lá em Orne e fazer essa quest de novo? A quest pra liberar o continente de novo? Pode. Pode. É cansativo, demora algumas horas. Eu não gosto, eu prefiro farmar o gold e ficar feliz. Mas você pode fazer isso também. E como é que você faz dinheiro e como é que você tira vantagem do seu out? Algumas coisas são factíveis com esse out, que você pode, inclusive, mandar, inclusive, ajudar o seu personagem principal. Comprando materiais, pegando materiais em vendedores, vou mostrar pra vocês aqui que tem um vendedor de Chaos Dungeon. Esses materiais que não são provenientes de quests diárias, eles são trocáveis, tá? Eles são tradable. Vou mostrar pra vocês aqui a diferença, ó. Eu tenho dois montinhos de pedras Guardian Stone, tá? Esse aqui, tá vendo que tá escrito ali, vermelhinho, aqui em cima, bem aqui, ó. Untradable. Untradable, você não pode trocar, você não pode vender, você não pode fazer nada. Beleza? E esse aqui, tradable, você pode abrir trade. Eu posso vender, se eu quiser fazer dinheiro, eu posso vender material. Tá? Vem no marketing aqui, tradable, pum, vendo, né? Tá bem baratinho. Quando eu comecei a vender isso aqui, tava 5 gold, quase fiz bastante dinheiro. E essas Guardian Stone tradable, né? As trocáveis, você não vai pegar fazendo Chaos Dungeon, fazendo Guardian Raids, fazendo Torre. Todas essas são untradable. Todas essas não dão, não dá pra trocar, tá bom? As que você pega no navio pirata dão pra trocar, né? E você vai checando o que que dá pra trocar e o que que não dá pra trocar. Além disso, Abyss Dungeon vai te dar gold. Toda vez que você faz Abyss Dungeon, você recebe nesse nível aqui, 80 de gold. Então, 160 de gold a mais por semana, por alt, fazendo Abyss Dungeon. Além de você poder pegar uns livros, que geralmente esses livros são bound to roster, tá? Esses livros de engraving. Bound to roster quer dizer que eu posso mover aqui no storage e outro personagem vai acessar, tá bom? Pode ser o personagem principal, pode ser outro personagem secundário, enfim. Os altos se ajudam. Então, pra falar de materiais, os materiais da Torre não dão pra trocar, tá? Não é possível. É só você passar o mouse aqui, viu? Untradable é um negócio que você vai pegar e não vai ser trocável com nenhum outro personagem. Os materiais que vêm da Guardian Rage são trocáveis. Você pode farmar e mandar pro seu main, se você quiser. No caso, meu main é Tier 2 e eu tô farmando material Tier 1 ainda. A ideia é passar esse paladino pra frente, né? E começar a farmar material Tier 2 pra mandar pro paladino. E aqui, Guardian Stones, por exemplo, quando eu chegar a Phaeton, a Iorn, eu posso farmar, ó, material Destruction Stone e mandar para o meu personagem principal, tá? Então, as diárias aqui de Chaos Dungeon e as diárias de Guardian Bosses dá pra transferir, tá? Aqui no NPC, esse aqui é Untradable, mas tem um negócio legal que é o barco. Na frente da cidade de Verne, na frente de algumas poucas cidades, nós temos um navio pirata que vende por Pirate Coins. E eu já fiz um vídeo sobre como conseguir bastante Pirate Coin, bastante moeda pirata. Eles vendem material. E eles vendem outras coisas também. Então, eu vou fazer aqui um Set Sale. Tem o Plumbers, lalalalá, não é isso. Esse aqui, ó, Traveling Merchant. Se você pegar Sun Coin, inclusive, nos baús de moeda marítima, é aqui que troca, ó. Então, aqui no navio você tem equipamento, você tem material Tier 1 tradable, tá? E custa moeda de pirata. Então, você vem aqui, dá ali, compra pro seu personagem, upa, fica feliz, né? Aqui tem 5, por exemplo. Pum, comprei pro meu Alt. Já que eu falei com vocês que eu quero colocar o Paladino nos 600. Ah, aqui tem quantos? 30, né? 30 stacks. Bom, Bulgro, mas é caro, né? É caro aqui, ó. Vai dar o quê? Cada compra dessa dá umas 3 mil Pirate Coins. Cara, é por isso que você farma. É pra isso que você farma. Então, vim aqui, comprei material pra caramba. Eu vou no Berserker, compro material pra caramba. E assim, eu tenho condições de upar o personagem, né? Eu tenho outro Alt, por exemplo. Vou fazer a mesma coisa aqui pra mostrar pra vocês. Vou lá no Shu, eu gasto minhas Pirate Coins, compro um monte de material. Esse material Tier 1, vou mandar pro Roliteta, que é meu Paladino. E vou upar agora o Roliteta pro 600. E aí, eu tenho dois personagens. O Roliteta vai chegar nos 600, vai começar a farmar material Tier 2, vai começar a ajudar o meu personagem principal. Ou vender na Action House o material Tier 2, que tá bastante valorizado. Então, é assim que você usa os seus Alt pra trabalhar a sua conta, tá bom? E tem um bônus. Se você quiser transformar um Alt seu em personagem principal e continuar progredindo, né? Continuar fazendo a sua progressão das quests, da história, com outro personagem, você pode fazer. Tá aqui, ó, Glorioso. Aqui são 30, comprei. Aqui são 90, muito obrigado. 60, coloquei 60, que eu gosto de colocar errado. E aqui são 5. 1. Isso aqui não é tradable. Não é tradable. Ó, Arthur os Coins. Eu tenho Arthur os Coins aqui, né? Tenho 3. Vou trocar por Paras de Coins. Aí, já lucrei um pouquinho de Paras de Coins, tá? E pra você transformar o seu personagem em main, você vai pra tela de login, tá bom? Tem muita gente que pergunta isso. Ah, Ogro, eu quero... Cansei, eu fiz uma Wardancer e não gostei e agora eu tô fazendo um tanque, uma sorcerer, outra coisa. Você vem pra tela de login e você tem isso aqui, ó. Main Character, né? O personagem está sendo mostrado como personagem principal no Roster Content. Você marca um desses como main e é ele que vai carregar a história pra você. Além disso, me perguntam muito. Falo assim, Ogro, o meu personagem pode pegar material nas ilhas, quest roxa, etc. Igual eu mostrei, as Quests não ficam disponíveis e tudo que você coletou, que você fez com o personagem principal, o jogo é muito orientado à conta, à sua conta. Então, você acaba tendo aquele Roster, né? Tem ali no canto o Roster Level, que é roxinho, que é o nível da sua conta. Tudo, toda a experiência, todo o desenvolvimento que você tem no jogo, patches, montarias, tudo vai pro Roster e fica disponível para todos os seus personagens, tá bom? Então, por exemplo, até a bandeira que eu comprei, até a bandeirinha que eu comprei aqui do Navio Pirata, comprei com o Paladino, fica disponível. Todas as minhas montarias, disponíveis, né? Eu peguei todas com a Maga. Todos os meus patches, disponíveis. Peguei todas com o Mago. Então, não preocupa. Pra você pegar material pro personagem, é só subir a torre, como eu já mostrei. Valeu, espero ter tirado todas as dúvidas. É um assunto extenso. A galera pergunta pra caramba. Se tiver alguma dúvida extra, coloque aí nos comentários. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Live todos os dias em twitch.tv.comoogro. Eu começo às 8 da manhã e vou até a hora que o coração mandar. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Um beijo do Ogro. 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 Um beijo do Ogro do Ogro do Ogro do Ogro. Transcrição e Legendas Pedro Negri